A dica agora é a seguinte A gente vai fazer um aquarelo Eu quero fazer um desenho antes Como que eu devo fazer? Olha, você pode desenhar com grafite O que vai acontecer se você desenhar com grafite comum? Ele vai brotar Por quê? Porque o grafite Ele é gorduroso Então a água não dissolve A gordura dele e portanto Ele fica no papel onde ele pegou Ele pegou e a água não entra Ou eu posso usar Os lápis aquarela Não tem nada de diferente de uma aquarela Ele dissolve na água Igual as tintas de aquarela A única coisa é que ele está Num bastãozinho de madeira Então eu gosto Quando eu não quero que apareça o desenho Por nada, eu desenho com o lápis aquarela Agora se eu quero Fazer um trabalho em grafite Aquarela A Eu uso um lápis grafite E tem também Esse lápis aqui Que é um lápis grafite Solúvel Em água Que eu também posso usar E aí eu sei que aquilo vai ficar dissolvido No trabalho Como se fosse uma aquarela Tá bom? Então vamos fazer o teste Eu vou pegar aqui o lápis marrom Vamos fazer um desenho De uma árvore Normalmente Eu vou direto com o pincel Mas muita coisa a gente quer Desenhar antes Em alguma paisagem Que você quer ser fiel Aquilo que você está vendo Então você vem aqui Você dá uma marcada ligeira Né? E na sequência Você vai pintar Olha o que acontece Tá vendo? Você consegue Tirar a marca O pincel está grande Deixa eu pegar um menorzinho Você consegue Tirar essa marca aqui Do lápis aquarela É legal porque É muito mais tranquilo Vai de dominar Do que o pincel Tá? Tá?